Rapaziada, é o seguinte, mano... Fala igreja, o Renato necessário fazer um brilho com o carro novo dele, mano! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Mano, olha isso, que nojão! Olha isso! O que é isso? Sra senhora! O que é isso, meu povo brasileiro? Pegoços! O que é isso? Mano do céu, Renato! Mano, flagrei! Flagrei o bicho! Mano, fazendo um trife com um paixão de 708 cavalos! 100 cavalos dentro de carro! Mano, não faço ideia! Mas ele tá botando o bagulho de lado mesmo, rapaziada! Nervoso! Nervoso! Mano, eu vou gravar mais alguma coisa pra vocês! E... Mano, eu vou gravar uma storyzinha agora! Olha aí! Olha essa história que eu vou gravar pra vocês, pai! E se liga! Não, eu vou gravar a água. Pega. Empurra, olha a água! Que insulte! Dessa hora, olha a água. Eu vi! Cbere! Pega. 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 Ô, Renato! Já foi o seu, mano! Pô, na reta, vai devagar, gente! Vai devagar! Vem, vem! Vem, vem, vem! Não, 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 não! Vem, vem, vem! Ai! Ai! Ô, deixa eu lá! Deixa eu lá! Deixa eu lá, gente! Renato! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! A CIDADE NO BRASIL 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 O DANE O CIDADE NO BRASIL O DANE O DANE A CIDADE NO BRASIL O DANE A SUA CADE NO BRASIL O DANE A SUA CARA AMELOR DE PREOCUPADO do Dani, tá muito engraçado, porque ele tá assim, fudeu, como que eu vou conseguir o pneu pro Renato agora? E o Renato, ele só tem tipo, vários rachas. Vou explicar pra vocês como que funciona. Pra gente conseguir o autódromo aqui em Londrina, rapaziada, é muito difícil. Então a gente pega uma série de vídeos que a gente quer gravar, que vocês pedem muito aqui no autódromo, por exemplo, minha Porsche versus o carro novo do Renato, aí a Ferrari versus carro novo do Renato, aí a gente separa alguns vídeos pra gente poder gravar no autódromo. No primeiro vídeo do dia, o Renato estraga os pneus do carro novo dele e acabou com a sequência, tá ligado? Ele está de pneu novo pra conseguir gravar os restos dos vídeos hoje. Ai, mano, muito bom esse Renato. Eu amo ele. Ai, ai.